Fala galerinha, Guilherme Trindade aqui, canal RTF Chegando. Hoje temos o RTF Responde, com as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos vídeos aqui no YouTube. O M&M tá falando que tem 1,65 de altura e treina uma itália. Daí ele quer comprar um saco de pancada, quer saber se ele pega uma de 1,80, 1,60, 1,20. E quer saber se as correntes normalmente já vêm junto com o saco. Boa pergunta, M&M. Então, caso você vá comprar os sacos da Gorila, que é o saco que nós usamos aqui no estúdio de gravação do canal RTF, os sacos já vêm com as correntes e vêm também com mosquetão, pra você prender ele no suporte. Então, são sacos muito bons, recomendo. Até nós vamos gravar mais vídeos sobre os sacos de pancada da Gorila. Então, assim, você tem 1,60, você pode comprar um saco de pancada de 1,60, tranquilamente. Porque você não vai deixar ele encostando no chão, você vai deixar ali, pelo menos ali, uns 30 centímetros. Que é pra você simular a coxa do colega ali, 30 centímetros. Então, de 1,60, ele vai jogar lá pra 1,90. Então, ele vai passar a sua cabeça, você vai conseguir trabalhar golpes na cabeça com bastante firmeza. Porque quanto mais no topo do saco, mais vazio ele fica. Então, você vai trabalhar com golpes tranquilo ali e vai conseguir jogar low kicks e os high kicks e os chutes na linha de cintura tranquilo. Então, pode comprar um de 1,60 que pra você tá suave. Mas, caso você ainda vá crescer mais um pouquinho, de repente, investe num saco de 1,80. Saco de 1,80, o cara pode ter até 2 metros de altura que tá treinando bem. É só levantar um pouquinho o saco, não vai chutar muito baixo, vai chutar nessa altura do chão, 30, 40 centímetros do chão. Porque não vai chutar a canela, vai chutar a coxa. Então, tá tranquilo. Naquele nosso vídeo que a gente fez sobre como treinar em casa, que tinha um saco de pancada bem vagabundinho lá em casa. Aí ele falou assim, ó, quem não tem saco de pancada pode botar um colchão na parede e socar a porrada. O que que tu acha disso? Então, cara, quem não tem cão caça com gato, mas daí tu vai ter que ser obrigado a comer rato. Já ouviu falar essa história? Então, você vai comer o quê? Caça o quê com gato? Rato. Vocês podem fazer adaptações? Podem, podem sim. Mas você vê saco de pancada custando 50 reais, cara, 50 reais. Todo mundo gasta com tanta besteira. Falar, gasta 10 reais na lan house, gasta 15 reais no shoppingzinho. Ah, se você economizar 2, 3 horas de semana, você compra um saco de pancada. Se você realmente quer treinar, se você quer fazer as coisas, faz direito, faz bem feito. Se não, não faz. Deixa pra outro colega. Assista aos seus colegas fazerem, porque você não tá com disposição pra fazer as coisas. Não fica adaptando, enjambrando, pegar um colchão, botar na parede. Treinar mal, deixar o colchão parado na parede vai ser um alvo inerte. Ele não vai balançar. O balanço de saco de pancada tem fundamento no seu treino. Tem um porquê o saco de pancada balançar. Ele absorve toda a pancada, ele se movimenta. O colchão na parede só vai ser macio, mas não vai absorver o movimento inteiro. Vai de você que queria fazer alguma coisa, o que você realmente quer evoluir ou não. Mas se você quer treinar, quer aprender, quer evoluir, gasta 50 reais só. 50 reais num saco de pancada. Pendura na árvore. Pendura no quintal da sua casa. Ah, eu não tenho árvore no quintal da minha casa. Pendura na pracinha. Vai numa pracinha. Ah, eu quero treinar. Hoje é tarde, vou lá, treinar a pracinha. Pendura na pracinha e fica lá uma hora no saco de pancada. Se você quer, você pode. Se você pode, você faz. Chegando ao fim de mais um RTF Responde. Pra quem não me segue lá em arroba trindadeoficial, vai lá, manda um oi, um tchau. Deixe suas perguntas pra nós, vamos manter esse quadro vivo. Perguntas inteligentes, por favor, bora lá, se esforcem. Vamos lá, nesse vídeo aqui, nesse vídeo em especial, próximo RTF Responde, eu vou garimpar as perguntas mais inteligentes e mais interessantes, pertinentes aos nossos assuntos e vou respondê-las no próximo RTF Responde. Foquem nas perguntas aqui nesse vídeo, que no próximo RTF Responde vão estar rolando. Galera, eu vou ficando por aqui. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal. Tchau.